E o slide, tudo certo aí, né? Isso, Katern, fica aí responsável por isso, por favor. Então, bom dia para todos os estudantes dos primeiros anos, já está gravando, eu preciso mandar essas aulas, né? Estou devendo essas aulas para vocês, desde o Impílio, se eu falei que ia mandar, eu não mandei, né? Mas vamos lá, mas eu vou correr atrás disso daí. Essa eu vou mandar para vocês lá no Classroom, sem sombra de dúvidas. Então, vamos lá, pessoal. Opa, agora já deu uma porcentagem melhor, de 55 alunos. Então, vamos lá, devia ser mais, né? Antigamente dava 100, até ficava problemático aqui, porque passava de 100, né? Ficava gente de fora, mas vamos lá, vamos seguir, é assim mesmo. Pessoal, então vamos fazer aqui uma pequena revisão da aula passada, tá? Rapidamente, porque a gente tem muita coisa hoje, sobre aços nucleicos. Aços nucleicos, pessoal, dentro dessa parte de bioquímica, realmente é o assunto mais complicadinho. Por isso que hoje eu preparei uma aula um pouco diferente, para que a gente não tenha, essa primeira parte vai ser aquela parte normal de slide, mas depois foi de uma forma que vocês entendam melhor. Então, aqui, pessoal, falando dos aços nucleicos, né? Claro que o nome ácido nucleico quer dizer porque ele tem um caráter ácido, e vocês devem estar, não sei se ainda viram a parte de ácido e base, lá com a professora Áurea, ou com o professor, tem um outro professor, né? Acho que é o Lázaro. Mas acho que para vocês é só a Áurea. É só a Áurea, né? Ah, porque o Lázaro é da tarde. Então, vamos lá. Então, porque tem esse caráter ácido, outra coisa que todos os aços nucleicos, na verdade são só dois, né? DNA e RNA, eles se localizam no núcleo das células, perfeito? Isso aí você já sabe, porque eu já falei. Vamos continuar aqui. E eles são responsáveis, principalmente o DNA, né? Da herança biológica, pessoal. Aquilo que vocês herdam dos pais de vocês, características físicas, morfológicas, tipo sanguíneo, tipo cor da pele, cor do cabelo, até comportamento que dizem que é herdado, né? Mas eu não acredito tanto nisso, mas tem estudos sobre isso aí. Vamos lá. Pessoal, outra coisa importantíssima, deixa eu pegar aqui minha canetinha, isso aqui é só a revisão que eu já falei, né? Mas isso aqui vai ser rápido. Que os aços nucleicos, pessoal, eles são compostos, vocês não podem esquecer de maneira nenhuma dessas três estruturas aqui, tá? Um glicídio, que eu já falei pra vocês que é um açúcar, até perguntei pra vocês o que seria o glicídio, né? Que são do grupo das pentoses. Aí vocês lembram que tem uma parte lá que classifica os carboidratos, os açúcares, a partir do número de carbonos. Cinco carbonos, pentose. Então, pessoal, o ácido nucleico, ele vai ter duas pentoses, que podem ser ribose ou desoxirribose. Perfeito? Depois a gente conversa mais sobre isso. Depois também o ácido fosfórico, que a gente pode chamar de base fosfato também, ok? E depois, bases nitrogenadas, que a gente já começou a ver essa parte aqui. Ele tem as suas bases específicas aí, DNA e RNA. Vamos lá, vamos seguir aqui. E aqui é o nucleotídeo, que a gente vai conversar muito sobre o nucleotídeo, certo? Já conversou, mas a gente vai bater mais nele. Com essas três estruturas que eu acabei de falar pra vocês. Tá bom? Aqui tem o açúcar, a pentose, perfeito? Aqui tem a base fosfato, o ácido fosfórico. E aqui tem a base nitrogenada, que a gente vai conversar, já conversou, e vai conversar mais sobre elas, né? As bases nitrogenadas. Pode ser adenina, gonina, vocês já sabem disso, né? Pelo menos assim, eu espero. Vamos lá. Isso. Só, aí, o que a gente viu, os tipos de ácido nucleico, são dois. O DNA, o ácido desoxiribonucleico, muito em função, esse nome, pessoal, se dá por quê? Porque ele tem o açúcar desoxiribose, a pentose desoxiribose. E já o ribonucleico, o ácido ribonucleico, conhecido também como RNA, ele vai ter o açúcar ribose, a pentose ribose. Perfeito até aí, pessoal? Tranquilo, né? Precisa ir à revisão? Acho que vocês já estão safos nisso daqui. Aí, pessoal, a gente parte para as bases nitrogenadas, sem muita conversinha. Pessoal, a gente precisa entender todos os tipos, depois a gente vai entender as ligações. Eu trouxe até umas animações para vocês entenderem melhor sobre isso. Até música trouxe. Mas, daqui a pouco, daqui a pouco eu coloco as coisas aqui para vocês. Vamos lá. Então, pessoal, uma coisa que a gente vai entender primeiro. Nós temos cinco tipos de bases nitrogenadas, perfeito? Cinco tipos. Três vão ocorrer tanto no DNA quanto no RNA, perfeito? Vamos lá. E tem as exclusivas também. Pessoal, a base exclusiva do DNA é a timina, então vocês não podem esquecer que a base exclusiva que só ocorre no DNA é a timina. E já a base exclusiva do RNA é a uracila. Então, quando for formar o RNA é a uracila, quando for formar o DNA é a timina. Vamos conversar sobre essas daqui. E as bases, tanto do DNA como do RNA, é adenina, citosina e guanina. Perfeito? Base dos dois, DNA e RNA, adenina, citosina e guanina. Aí simboliza pelo letrinho aqui. A de adenina, C de citosina e G de guanina. Perfeito? E a que só tem no DNA? Timina. Simbolizado pelo T. Ok? E que só tem no RNA? Uracila. Fechou isso aí, pessoal? Tem que lembrar disso, isso é importante, hein? Não esqueçam disso. Que tem nos dois, adenina, citosina e guanina. Que tem só no DNA? Timina. Que tem só no RNA? Uracila. Vamos continuar aqui. Aí, pessoal, essa parte aqui também é muito importante. Eu acho que eu parei por aqui. Não foi que eu parei por aqui? Não sei. Mas vamos lá. Também elas podem ser divididas, pessoal. Elas podem ser divididas em bases pirimíticas, em bases púricas, ou também conhecidas como purinas. Eu prefiro o nome púricas, mas também pode ser chamado de purinas. Vocês podem perceber esses dois nomes aí em questões desse conteúdo aí de ácidos nucleicos. Perfeito? Então, pessoal, as bases pirimíticas são citosina, timina e uracila. Perfeito? Aí vamos, vamos ter, eu vou mostrar uma coisa para vocês, porque os alunos, eles, eles se confundem muito com isso daqui. Porque, ah, professor, então qual que é do DNA e do RNA das pirimíticas? Vamos lá. Citosina, pessoal. A citosina, ela é o quê? Ela é tanto do DNA, preste atenção nisso, hein? Tanto do DNA como do RNA. Vou pegar uma barra aqui para não ficar feio, né? Vamos lá. Com tranquilidade. Não podemos correr nesse assunto, porque esse assunto aqui é muita coisa, pode confundir a cabeça de vocês. Aqui, pessoal, então a citosina, ela é tanto do DNA como do RNA. Perfeito? Já a timina, a gente vai encontrar onde? Só no DNA. Vamos lá. Só no DNA. E já a uracila, a gente encontra só no? RNA. Isso, perfeito. O pessoal deve falar, a pessoa repete a mesma coisa 200 vezes, mas é assim, é por repetição, não tem jeito. Ok? Aí, se cair uma questão, por que eu estou repetindo isso aqui nessa parte de bases pirimíticas e públicas? Porque tem questões, eles são filhos da mãe, eles gostam de colocar isso. Além de você saber, pessoal, que citosina é dos dois, timina é só do DNA e uracila é só do RNA, eles perguntam sobre as bases pirimíticas e misturam todo esse conteúdo. Por exemplo, bases pirimíticas, qual base pirimítica está só no DNA? Aí eu laço até vocês, porque é muita informação, né? Qual a base pirimítica? Aqui vocês estão vendo, estão achando fácil, mas na hora vocês vão lembrar disso. qual é a base pirimítica? Pirimítica que está só no DNA. Aí você tem que lembrar que é o quê? Tinina. Isso. Perfeito. Qual é a base pirimítica que só tem no RNA? Pirimídica. Uracila. Entendido? Qual é a base pirimídica, uma outra pergunta, né? Que contém tanto no DNA e no RNA? Citosina. Tranquila essa parte? Por isso que tem que ser tranquilo, porque esse assunto não é tão fácil assim. Vamos lá. Em relação às bases púricas, são duas. Adenina e guanina. Perfeito? As bases púricas são essas duas. E essas duas vocês vão encontrar onde, pessoal? No DNA. Tranquilo. E no RNA. Vamos lá. E se cair, vai ser mais fácil até, né? Bases púricas. Só lembrar. Bases púricas, você... Adenina e guanina. Adenina e guanina, vocês encontram tanto no DNA como no RNA. Tranquilo essa parte, pessoal? Ou está muito confuso? Por enquanto, está razoável. Razoável. Beleza. Vamos lá, então. Pessoal, e toda essa questão aqui dessas bases, elas vão ser ligadas a partir de ligações de hidrogênio. O núcleo tibre, de forma geral, ele é ligado por ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Vamos lá. Aqui já mostra o desenho de cada base, né? Aqui as bases pirimíticas são a citosina, timina e uracina, não esqueçam disso. O nucleotídeo, ele vai ser formado, como eu já disse para vocês, as bases nitrogenadas, o açúcar, que pode ser desoxirribose ou ribose, e o ácido fosfórico, também conhecido como base fosfato. Perfeito? E aqui mostra as bases pirimíticas, citosina e timina e uracina. Aqui mostra os dois açúrfos para formar o nucleotídeo, ok? Desoxirribose e ribose, e aqui o ácido fosfórico. O seu fósforo se ligando ao oxigênio e ao hidrogênio. Na verdade, o fósforo se ligando a base que a gente chama de hidroxila, um grupo chamado de hidroxila, que é esse OH aqui. E as bases púricas, adenina e guanina. Tranquilo? Lembrem disso. E o nucleotídeo aqui já é a junção de tudo isso que eu acabei de falar. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Ela tá meio apagada, mas vamos lá. Aqui, que grupo é esse, pessoal? Vamos lá agora. Pergunta para vocês. Que grupo é esse? Esse é o nucleotídeo que tem esses três grupos. Que grupo é esse que eu acabei de circular? Tem um pezinho. É o ácido fosfórico? Isso. Perfeito. Fechou. E esse do meu aqui, qual que é? De sexo ali, dos açúcares. Muito bom. Eu fico tão feliz quando o aluno, o estudante, acerta de primeira, assim, sem titubear, né, que fala. É maravilhoso isso daí, professor. Maravilhoso. E essa daqui, então, qual que é? Base nitrogenada. Perfeito. Vocês vão acertar todas as questões e vestibulares e eu vou comemorar por causa disso. Perfeito, pessoal? Então, aqui, o grupo fosfato, o açúcar e a base nitrogenada. Que aí pode ser citosina, timinogracila, adenina e guanina. Agora, essa parte aqui começou a complicar mais a vida de vocês. Opa. Vamos lá. Pessoal, só que a gente tem uma sequência e um paralhamento aí entre as bases, tá? Para formar o nucleotídeo. Certo? Vocês sabem. O nucleotídeo é a junção de base de fosfato, pentose e as bases nitrogenadas. Só que, para formar esse nucleotídeo, pessoal, ele precisa ter um paralhamento das bases nitrogenadas. Perfeito? A partir das pontes de hidrogênio, como eu falei para vocês. Tranquilo? Então, vamos lá. Pessoal, nesse caso aqui, sempre vai ser assim. A com T. Tá? A denina se ligando à timina. Pessoal, o DNA, ele tem dois filamentos e vocês estão vendo aqui na imagem, mas depois eu vou mostrar umas imagens, uns vídeos em 3D para vocês entenderem melhor essa situação aí. Então, aqui, a denina sempre vai se juntar com a timina e a citosina sempre vai se juntar com quem? Com a guanina. Tranquilo? Lembrem disso. adenina e timina A com T, C com G. Adenina com timina, citosina com guanina. Perfeito? E, professor, no caso do RNA, como é que fica? Vamos lá. Se for o RNA, pessoal, isso aqui eu estou mostrando a ligação do DNA, tá? Isso aqui é específico. Como é que eu sei, professor, que isso aqui é DNA? Digam para mim. Eu vou ficar tão feliz. Vou dar um bodó com farinha para vocês. Bodó. Porque está ligado com a timina, né? Perfeito. Quem foi que respondeu? Ana Rosa. Rosa, parabéns, Ana Rosa. Muito bom. Isso mesmo. Eu sei que isso aqui é o DNA porque tem a timina, que é exclusiva do DNA. Agora, se fosse com o RNA, o que ia estar no lugar aqui, pessoal? Uracila. Perfeito. Uracila. Muito bom. Ok? Então, pessoal, para a gente fazer uma sequência aqui, para formar o DNA. AT, AT, porque sempre que tem um A, do outro lado da fita tem que ter o quê? O T. Perfeito? Então, se eu quero uma questão assim, pessoal, eu já, por exemplo, gosto de fazer essas questões. Eu deixo um lado todo preenchido e vocês têm que preencher o outro lado. Certo? Então, aqui, o A, qual é o outro lado que tem que vir? T. Depois, se é A de novo, T. Se T está aqui, pessoal, desse lado agora, timina, o que tem que vir do outro lado? O A. Aí, no caso aqui, o G. O G é com quem, pessoal? Com citosina. Então, a guanina com citosina. O outro lado tem que vir C de citosina. Aí, aqui tem o C, o outro lado tem que vir G. Certo? É isso que eu estou dizendo. Esse assunto aqui é um pouco chatinho, né? Depois, T com A, C com G, C com G. Entendido, pessoal? Mas, na hora que vir essa sequência, é só lembrar na cabeça de vocês. Sempre isso. O A vai vir com quem, pessoal? Com o T. Com o T. E vice-versa. Perfeito? E o C sempre vai se ligar a quem? Ao G, que é a guanina. Citosina com guanina. Está tranquilo? E é só fazer essa linha de raciocínio que vocês vão acertar as questões. Aí, aqui já mostro as imagens para vocês entenderem. Lembrando, nucleotídeo e a junção de quê, pessoal? O grupo de fosfato, pentose e as bases nitrogenadas. Aí, aqui tem duas sequências, ó. Lembra? Tem duas fitas, pessoal, para formar o DNA. Então, isso aqui é uma fita, essa daqui é outra fita. Então, aqui tem o grupo de fosfato, aqui tem a pentose e aqui tem a base nitrogenada, que nesse caso aqui é a guanina. Então, na outra fita, pessoal, qual é a base que tem que vir? Citosina. Só que aí se repete. A pentose, que no caso tem que ser a desoxirribose, porque está formando o DNA aqui, e o grupo de fosfato. Aí, aqui, ó. Desse lado tem citosina, guanina, adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina. Entendido isso, pessoal? Ou está muito complicado? Não, está de boa. De boa, né? Vamos lá. Agora, essa parte aqui, pessoal, essa parte, se eu fosse colocar realmente a questão daqui dos, do RNA ribossômico, transportador e mensageiro, ia ser bem complicado. Por isso que eu também trouxe uma animaçãozinha aqui, para vocês entenderem. mas vamos lá. Pessoal, o RNA, ele vai ter origem a partir da molécula de DNA. Ok? Então, o RNA, ele não se cria sozinho, ele precisa de uma molécula de DNA, o RNA é só uma fita, tá? E a diferença é o açúcar, que no caso é a ribose, perfeito? Lembrando que o açúcar do DNA já é desloxribose, perfeito? Eu não vou entrar muito num assunto assim, ah, mas por que que é ribose? Não. Lembrem, RNA, o açúcar do RNA é ribose, perfeito? Uma outra diferença, pessoal, aqui. Ele vai ter o quê? Ele vai ter as bases purinas, que são a guanina e a adenina, perfeito? Como o DNA também tem, e já vai ter as bases pirimíticas, que é a citosina e a uracila. A uracila entrou no lugar de quem, pessoal? A timina, que forma o DNA. Tranquilo? Essa é a diferença básica do RNA para o DNA. O açúcar, que é a ribose, e as bases, guanina e adenina, citosina e uracila, que no caso o DNA vai ser a timina. Tranquilo essa parte, pessoal? E claro que o DNA vai ter guanina, adenina e citosina, e a timina. A diferença é essa, que entra puracila para formar o RNA, e para formar o DNA é a timina. Beleza, pessoal? Aham. E aqui mostra, pessoal, uma fita de RNA, como ela é. se lembram que lá no DNA, vocês já viram lá nas imagens, aqui na imagem anterior, são duas fitas, ok? Duas fitinhas, uma aqui e outra aqui. E já, no RNA é apenas uma, e muda a base nitrogenada, que é a uracila. Perfeito? Eu não vou ficar falando dessas coisas aqui, tem muita coisa para a gente ver. Ah, sim, só essa partezinha para vocês entenderem. já na questão aqui, do emparalhamento das bases, vai ser sempre assim, A1 e CG. Adenina com uracila e citosina com guanina. Aqui não muda nada em relação ao DNA, tá? Continua a mesma coisa, citosina e guanina. Só que aqui vai mudar, por quê? Porque no DNA é A com T. Lembraram? Adenina com timina. E no caso do RNA vai ser A1. Só lembrar isso. Só colocar a uracila no lugar da timina que vai formar o RNA. Tranquilo? Sim. Tá, pessoal. Aí a gente vai ter agora os tipos de RNA. Essa parte aqui ela é a mais casca grossa de todas. Por quê? Porque eu coloquei só essa partezinha só para vocês entenderem as funções de cada RNA porque ela tem uma função muito importante de formar as proteínas. Proteínas a gente já já eu já mostrei para vocês já teve aula de proteínas mas só que eu não disse como é que é formada as proteínas. E é exatamente a partir do ribossomo mas o RNA tem uma relação direta com essa produção de de proteínas, tá? Então vamos lá. Só nós temos três tipos de RNA, tá? cada uma com sua função específica. Tem o RNA ribossômico o RNA-R tem o RNA de transferência mas ele é mais conhecido como RNA transportador tranquilo? E também tem o RNA mensageiro vamos entender toda essa questão aqui. Vamos lá, pessoal. Eu vou bater mais tem a questão nível de porcentagem de cada RNA, tá? Mas eu vou bater mais na questão da função de cada um. Então o RNA ribossômico pessoal, qual é a função dele principal? Ele vai ser responsável por transportar os aminoácidos, tá? Lembrem, pessoal lá na aula de proteínas quem são os aminoácidos? São moléculas que formam as proteínas. Tá entendendo? que vão ser utilizadas claro, na formação das proteínas até os ribossomos os ribossomos eles são responsáveis pela formação desses aminoácidos que a junção desses aminoácidos claro, evidente que vai formar as proteínas então, diretamente é ligado à formação das proteínas esses ribossomos aí ok? Então, a função específica é essa formar as proteínas ok? O RNA ribossômico porque o ribossomo sintetiza as proteínas produz as proteínas então, lembrem disso aqui, ó não esqueçam disso RNA ribossômico qual é a função? síntese de proteínas aí vamos pra cá agora RNA transportador só ele vai ser responsável pelo pareamento tá? o pareamento de bases das bases nitrogenadas ele que vai parear, pessoal não é aquela situação aqui, ó preste atenção das bases C com G A com T ela vai se organizando depois a gente vai ver na imagem que ela eu não sei se na imagem vai mostrar ela se pareando mas quem faz isso por exemplo A com T é exatamente ele o RNA transportador ok? vai fazer aqui, ó o extenso pareamento de bases entre a cadeia entre as cadeias, né? de nucleotídeos e vai atuar na posição no posicionamento dos aminoácidos na sequência ok? mas lembrem disso é a questão do pareamento das bases do posicionamento dos aminoácidos pra formar logicamente as proteínas tá entendendo? então vamos lá e o RNA mensageiro vai atuar transportando informação genética do núcleo da célula cariótica então ele que vai levar essas informações pra ocorrer a síntese proteica também então tudo isso pessoal é pra sintetizar as proteínas tranquilo? então vamos lá primeiro o ribossônico ele é responsável exatamente pra síntese o RNA ele vai ser responsável pelo pareamento das bases e do posicionamento dos aminoácidos pra formar as proteínas tá? e o mensageiro ele que vai levar a informação pra acontecer essa síntese tranquilo, pessoal? então vamos lá eu vou mostrar pra vocês que eu sabia que esse assunto é bem casca-grossa e se eu fosse falar ele a fundo ia ser bem complicado eu vou mostrar aqui agora pra vocês algumas imagens em 3D pra vocês entenderem melhor e depois até uma musiquinha primeiro eu vou colocar as imagens tá aqui hein, professor diga aí o Eduardo do primeiro E pediu pra avisar que não conseguiu passar da aula porque ele reiniciou o celular e pagou todos os dados pra você recuperar a conta da Seduc beleza ele assinou pelo menos a chamada? não provavelmente não vai lá e manda coloca o nome dele aí coloca o nome dele aí por favor ok? no chat eu lembro todo só sei que ele é do primeiro E não, só coloca o nome do primeiro nome e do primeiro E que eu já vou saber tranquilo? então vamos lá vamos lá agora preste atenção nessa animaçãozinha que eu tô colocando pra vocês isso vamos lá deixa eu aumentar aqui estrutura do DNA em cada célula há uma estrutura importante chamada núcleo que se encontra no centro dentro do núcleo observamos inúmeros cromossomos uma observação cuidadosa mostra que cada cromossomo possui uma estrutura espiral cada filamento da estrutura espiral é composto por grandes macromoléculas chamadas DNA o DNA armazena informações para controlar todas as atividades celulares o DNA consiste em dois filamentos que permanecem lado a lado e se enrolam em espiral formando uma dupla hélice os dois filamentos seguem em sentido oposto cada um deles consiste em diversas unidades semelhantes chamadas nucleotídeos cada nucleotídeo por sua vez consiste de um grupo fosfato um açúcar e uma base nitrogenada a base são de quatro tipos tais como adenina timina guanina e citosina adenina adenina e guanina são conhecidas como purinas enquanto a timina e a citosina são conhecidas como pirimidinas cada base cada base de adenina de um filamento é sempre ligada a uma base de timina no filamento adjacente por duas ligações de hidrogênio de modo semelhante uma base de guanina de um filamento está sempre ligada a uma base de citosina do filamento complementar por três ligações de hidrogênio assim isto leva a formação de uma estrutura semelhante a uma escada da molécula de DNA que normalmente permanece enrolada isso pessoal então isso aí foi só para vocês entenderem melhor já com uma imagem em 3D e a moça explicando aí eu não vou ficar repetindo tudo que eu já falei mas só para vocês entenderem exatamente um pouco mais simplesmente lindo não é? é fascinante essa dupla S nós podemos perceber apenas olhando o quanto isso está me interrompendo? vamos lá deixa eu parar essa apresentação que é só para vocês entenderem exatamente tudo isso que eu já tinha falado para vocês tranquilo? agora pessoal em relação a questão do RNA que é bem mais complicado essa questão aí da síntese de proteínas eu trouxe uma musiquinha não sou eu que vou cantar lógico vai ser um professor que tem mais cara de pau que eu porque eu não tenho essa cara de pau de ficar cantando até porque eu sou muito desafinado já passei vergonha por exemplo em karaokê passei muita vergonha mas passei vergonha mas não fiquei nem vermelho porque foi ruim foi ruim vamos lá deixa eu colocar aqui para vocês só para cá o cara é bem bem extrovertido digamos assim professor de biologia tem uns caras que que eles gostam de pagar mico eu já não se eu soubesse cantar tudo bem né mas eu não sei cantar então vou vou ver se estou mostrando aqui para vocês então nunca me peçam para cantar nada ah pessoal faz uma musiquinha para a gente entender melhor o conteúdo não eu não sei fazer isso eu posso colocar alguém para cantar eu mesmo não consigo vamos lá presta atenção na música aí aí depois a gente conversa fala galera beleza professor Gustavo aqui de novo e hoje eu convidei duas amigas minhas que estão fazendo muito sucesso para cantar uma música para vocês chega mais Mayara Maraíza confere aí DNA com certeza contém informação que não é brincadeira só posição não ajuda não encontro ribossomo nem que queira para resolver o problema nunca agora ocorre a transmissão molécula que é formada é o DNA que carrega informação e a transcrição ainda nem acabou síndrome vou tirando é o espaço sim senhor mensageiro pronto agora vai se encaminhando do ribossomo traduzir seus coros se enganou se enganou o codon quer dizer o que a sequência de aminoácidos que agora entra ele chega no transportador e cada um que cai na conta a proteína aumenta rodon quer dizer o que a sequência de aminoácidos que agora entra ele chega no transportador e cada um que cai na conta a proteína aumenta aí cê não esquenta e o ribossomo e o ribossomo aguenta e a proteína aumenta e a transcrição ainda nem acabou os intros vou tirando é o splice sim senhor mensageiro pronto agora vai se encaminhando o ribossomo traduzir seus coros cê enganou cê enganou cê enganou codon quer dizer o que a sequência de aminoácidos que agora entra ele chega no transportador e cada um que cai na conta a proteína aumenta codon quer dizer o que a sequência de aminoácidos que agora entra ele chega no transportador e cada um que cai na conta a proteína aumenta codon quer dizer o que a sequência de aminoácidos que agora entra ele chega no transportador e cada um que cai na conta a proteína aumenta codon quer dizer o que a sequência de aminoácidos Do que agora entra, ele chega no transportador e cada um que caga quando a proteína aumenta. Aí cê não esquenta, e o ribossoma aguenta, e a proteína aumenta. Valeu! Muito obrigado, Mayara e Marezes. Deixa comigo agora, vamos para o resumão. A cintiproteína envolve duas etapas. A primeira delas, a transcrição, ocorre no núcleo, onde nós pegamos uma sequência de DNA, que é um gene, e passamos para uma molécula de RNA mensageiro, chamada transcrição. A tradução ocorre no citoplasma, que é onde esse RNA mensageiro será lido pelo ribossomo. Se a gente analisar mais de perto as duas etapas, a transcrição, onde a gente tem, então, essa utilização de uma sequência de um molde de DNA para a produção de um RNA mensageiro, quando a gente tem aquela sequência de nucleotídeos do DNA, isso tem uma informação para a produção de uma proteína, é um gene. Nós passamos essa informação para uma molécula de RNA mensageiro, que tem a capacidade de sair do núcleo hipocitoplasma. Só que o DNA apresenta sequências codificantes e não codificantes de proteína. As sequências codificantes são chamadas exons, e as não codificantes, ou seja, que não tem informação para a produção de uma proteína, são os íntrons. Tudo isso é transcrito, então forma um pré-RNA mensageiro, mas não vale a pena apresentarmos para o ribossomo uma coisa que ele não vai conseguir ler. Então, esse RNA mensageiro é processado, os íntrons são retirados, e juntos só os exons, num processo chamado de splicing. Aí sim, esse RNA mensageiro já está pronto, formadinho ali, e ele possui sequência. Cada três nucleotídeos nós chamamos de códon, e esse códon, então, tem informação, é o nosso código genético, ele possui informação. Cada códon, um aminoácido, que pode ser visto numa tabela de códons que a gente vai analisar agora, e essa tabela possui 64 códonos, cada códon sem um aminoácido, com exceção dos códons de parada. Então, nessa sequência que a gente tem, se for analisar na tabela, cada um daqueles códons, o primeiro representa o aminoácido metionina, depois o aminoácido treonina, e a arginina, sendo que o último é um códon de parada, que avisa que o ribossomo, que a proteína, terminou ali. Então, à medida que o ribossomo vai fazendo a leitura dessa fita de RNA mensageiro, ele tem os códons, e cada aminoácido vai sendo trazido para o seu códon correspondente. Quem faz esse transporte de aminoácidos é um RNA conhecido como RNA transportador. Esse RNA está no citoplasma, cada um ligado ao seu aminoácido específico, e ele sabe o momento de acoplar no ribossomo, pois ele possui uma sequência complementar ao códon conhecida como anticódon. Então, se a gente voltar para a nossa imagem lá do ribossomo, a gente vai ver que esse ribossomo vai seguindo a leitura, os RNA transportadores vão trazendo aminoácido, vão embora, deixam aminoácido ali, e a proteína vai ser finalizada quando o ribossomo encontrar aquele códon de parada, como nessa situação hipotética, onde nós temos a junção desses três aminoácidos, metionina, treonina e arginina. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Curte e compartilhe o nosso vídeo. Então, pessoal, essa parte de transcrição do DNA a partir do RNA, eu não mostrei para vocês, porque vocês viram que é bem complicado. Eu vou trazer aqui só uma informação, principalmente do códon, e vou deixar aí para vocês também, para vocês darem uma olhada. O códon é uma trinca de base nitrogenada, tá? E aí tem toda a sequência aí, que cada aminoácido tem uma trinca de códon. Não sei se vocês entenderam o que o cara falou aí, né? E na própria música eu estava falando lá, etc., né? Falando da questão do RNA mensageiro, do transportador, para formar tudo isso, toda essa indumentária que acontece na célula, né? No núcleo da célula, evidentemente, é para fazer o quê, pessoal? Produzir proteína, ok? Vocês entenderam essa questão aí? Tá aí a parte do códon, como eu disse, é a trinca de bases nitrogenadas, né? Aí vocês têm que lembrar quais são as bases e qual base vai se ligar a outra base nessas fitas aí. E eu também vou mostrar aqui, vou só colocar aqui também uma questão para vocês entenderem melhor. Eu vou deixar tudo isso lá no pré-zão de vocês, tá bom? Transcrição, DNA. Essa parte é bem complicada, eu fico até... Para a gente entender melhor, eu realmente precisava de uma aula mais específica. Mas o básico mesmo, assim, nessa parte das duas coisas foi dada, espero que vocês tenham entendido. Ok? Vamos lá. E hoje é a NET. Tem aí, pessoal, a parte de transcrição e essa parte do que é o códon, para vocês entenderem melhor. Agora, pessoal, temos uns minutinhos, vamos fazer umas coisas lúdicas com vocês. Vamos lá. 74 estudantes, 73. Já tem aqui, só um instante, deixa atrás de um negócio aqui. Um negócio bem legal. Vamos lá. 10 minutos ainda, ainda bem que deu certo, achava que não ia dar. Eu vou primeiro, pelo mais fácil, esse daqui, energia e nutrientes. Essa parte não é exatamente do ácido nucleico, é do conteúdo que a gente já viu, tá? De nutrientes. Vamos lá. Vocês vão ter que me ajudar a responder, que eu não vou responder, não. Então, é aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui. Estão vendo aí, pessoal? Sim ou não? Sim. Isso é bem fácil, tá? Vocês vão responder isso com dignidade, digamos assim. Vamos lá. Começar. Quem pode ler essa primeira pergunta? E alguém vai responder, tá? Não sou eu. Quem pode ler? Vocês estão vendo ou não? Pode ler a pergunta e depois alguém responde. Ou quem lê pode responder. Vamos lá. Tá bem fácil, hein? Ou eu leio e alguém responde. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. O que oferecem grande quantidade de energia e são importantes para o bom funcionamento do organismo? Então, letra A, carboidratos, lipídios, energia, reguladores, construtores e ensaios minerais. Vamos lá. Quem responde? Carboidratos? Vocês acham que é carboidratos? Quem respondeu carboidrato? É o quem? Ana Cibeli. Foi ela que respondeu. Então, vamos ver se a Ana Cibeli acertou, pessoal. Ela fala aqui, ó. Grande, grande, oferece grande quantidade de energia e são importantes para o bom funcionamento do organismo. Vamos ver aqui. Se é carboidratos mesmo. Ela acertou. Parabéns, Ana Cibeli. Obrigada. Nada a ver. Deixa aqui. Amei. Pronto. Vamos para a segunda pergunta. Achei esse aplicativo, achei muito interessante. Vou fazer a pergunta e alguém responde, ok? Por serem utilizados na construção do corpo, isso está muito fácil, né? Coisa de quinta série. Principalmente durante o crescimento, os alimentos ricos em proteínas são chamados de? A, regulares. B, construtores. C, lipídios. D, sais minerais. E, carboidratos. E, F, energia. Como é que são chamadas as proteínas, pessoal? Olha aqui, olha o enunciado. Os serem utilizados na construção do corpo, principalmente durante o crescimento. Os alimentos ricos em proteínas são chamados de? Lipídios? Eu não sei. Carboidratos. Carboidratos. Presta atenção, pessoal. Proteína é um nutriente. Lipídio é outro nutriente. Carboidrato é outro nutriente. Presta atenção. Na construção do corpo. Construtores. Exatamente. Quem foi o que respondeu? Quem foi o que respondeu? Vamos ver se ele está certo. Bruno Henrique? Sim. Bruno Henrique, estou falando agora? Bruno Henrique acertou. Presta atenção, pessoal. Vamos para outra pergunta. Para pensar, dormir, ler, descrever, pular, correr, nosso corpo gasta... Ah, essa está fácil demais. Energia. Energia, evidentemente, né? Quem foi que acertou? Ana Rosa. Outra pergunta. Por regularem as atividades do organismo, os alimentos ricos em vitaminas e sais minerais são chamados de? Metra A carboidratos, B energia, C lipídios, D construtores, E reguladores e F sais minerais. Qual a resposta? Reguladores. Quem foi que acertou? Vamos ver se está certo, né? Mas quem foi que respondeu? Isabel. Isabel, vamos ver se ela está certa. Acertou a Isabel. Então, cinco pontos aí, parabéns para vocês. Vamos para a outra, temos ainda cinco minutinhos. Vai ser a última. Vamos ver aqui. Isso aqui estava bem fácil. Essa outra vai ser um pouco mais complicada. Mas não é tão complicada também não, é fácil também. Vamos lá. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que abrir a história aqui. Acho que é essa. Vitamina e sais minerais. Deixa eu ver aqui. Acho que é essa. Ah, não. Essa daqui vai ser mais... Vamos ver se vocês vão... Será que vai dar tempo? Essa aqui não é difícil, mas ela é... É mais complicadinha aqui. Vamos para a outra. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer essa. É um caça-palavras. Depois eu entro na outra aqui. A outra vai precisar de mais tempo, porque ela está terminando. Vamos lá. Na primeira linha tem nutrientes, professor. Nutrientes? Então, vamos ver aqui. Ah, vocês vão... Como é que eu vou fazer nesse negócio aqui? Na lateral tem metabolismo, professor. Vocês são rautos, hein? Caramba. Embaixo de nutrientes tem estrutura. Acertou. Olha, no meio tem organismos. Organismos. Na terceira linha, perto do... Tem moléculas. Aqui, né? Tem organismos, professor. Na cima, debaixo da terceira linha. Embaixo dele tem organismos. Mais minerais. Calma, calma, calma. Gente, calma. Um de cada vez. Um de cada vez. Estruturais. Estruturais. Embaixo dele tem organismos. Embaixo de nutrientes tem estruturais. Isso, estruturais aqui, né? Isso. Embaixo de moléculas tem organismos. Embaixo de moléculas, quem foi? Organismos, né? Embaixo de... Tem sais minerais. Tem sais minerais. Vitaminas, debaixo dos organismos. Caramba. Vocês são rápidos mesmo. Vitaminas ali, debaixo dos organismos. Na frente da letra L. Ali, bem embaixo dos organismos. Uma linha de coisa da frente. Embaixo dos organismos, né? Isso. Na segunda, tem os hormônios embaixo. Onde é que tá os hormônios? Seguido da letra L, de metabolismo. Enzimas, ali. Umas duas linhas abaixo de hormônios. Enzimas, no finalzinho. Do outro lado. Essa eu não tô encontrando. Cadê? Na linha do S. É. Não tô encontrando, pessoal. Mais pra frente. Mais pra frente. É, eu acho isso. Na penúltima linha tem proteínas. Na segunda linha de baixo tem proteínas. Na penúltima linha tem proteínas. Cadê proteínas, pessoal? Não tô achando. Expliquem pra mim direito aí. Na penúltima linha. Na penúltima. Contando isso. Isso. Pronto. Fechou. Aí, pessoal, viu? Às vezes a gente tem que trazer também essas brincadeiras, né? Pra gente poder melhorar o conteúdo também, né? Pra não ficar aquela questão do... Todos acertaram. Que eu percebi que vocês são rápidos nisso, hein? Rápidos, rápidos. E eu vou trazer mais esse tipo de brincadeiras pra vocês também, pra gente fazer uma aula diferente, né? Vamos parar aqui a gravação.